Música 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 Peguei Beleza Maravilha Vai lá fantasma Fantasma de merda Só um segundo Caralho Agora Agora Música 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 Balance! Renade! Ah, perdeu um escudinho? A gente é insano? Sim. Ok, doendo quadro pro level 4. Eu estou feliz, eu penso, eu penso... Essa guerra toda câncer viu Sinceramente viu Ok Margens esquecidas Olha tem mais um Theo ali Ah é que tem um Theo Tem o Theo Kavin Vamos embora Caralho eu capotei minha nova O Theo caiu Theo Sua nave bugou Sua nave bugou Ah não voltou Ela tava dando um cabalhota Eles estão em uma batalha com um outro cara ali Eu não O cara tava tirando um cara Por que você tá bravo? Eu não tô bravo Ele não tá conseguindo subir o idiota Vamos embora aqui Eu já tô aqui em cima Ah tá Você tá a pé? Aham Uiii O que temos aqui? Oh caralho Peguei Eu vi que era longe pra caralho 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 Você vai me batendo em tudo Matheus Oh Acho que é melhor sair da nave aqui Merda Insano Caralho Vem aqui Runade Level 4 Capitão Você é insano Matheus Achei vida pra caralho Ele Esses capitões não tem nada Eles são Fleta Olha a gente é muito foda Para esses capitões Esse capitão level 4 Olha ele é inacreditável Viu Lembra o Borderlands Lembra um pouco o Borderlands Aham Tipo tem várias missões Você vai ter que Opa Invisíveis Ih caralho Hum Matheus Fodeu Foi Morri O cara Veio pra cima de mim E Bum Desuscitando Obrigado Bizarro Capitão Você é de volta Que bom te encontrar Novamente Caralho Ah Você que fez a porra O escudo dele Acabou Vai na porrada Porrada mais top Porque ela sai Funguando Sim Eu não tô conseguindo Me acostumar Ao fato de que você Não consegue recarregar Correndo Sério? Eu não consegui isso Não podemos destruí-lo ainda Isso vai levar até Um Merda Vai rápido Para que eu vou invadir Essa merda Nossa Fui não falar Isso que eu ia invadir Ah não Tá cheio de rebaixado Aqui Matheus Puta Oh Quase Na metade do nível 3 Eu já tô Pegar o sniper aqui Dá uns quick shots Pra ver o que Que bom pra tosse Tem uma fortiga Mas o fortiga É meio merda A sniper também não é muito boa É que o zoom é muito Oh Tem um cara atrás de você Matheus Peguei Cadê Capitão Capitão de merda Caralho Tem muita gente ali Pô Que caralho Derrubou Vai fantasma Caralho É impressão minha Eu tenho dois capitães Ah não É tem dois Acabou minha munição Sério Eu recuperei já Você deu três Nossa Vamos botar capitão de merda Caralho Tem granada e joga L1 neles ali Tô sem granada Tá quase terminando de carregar Matou capitão Matou um Tira os quantos safados E vão na mão Galvei Boa Boa Meu Deus, tem uma bola gigante aqui. Eu pensei que era você que jogou com o Meccanoid. Ele é do Lunar Queto. Sim, eu tô atiando nele a meia hora. Cara, ele dá vidro pros caras, eu acho. Não, alguma coisa ele dá. Quase morri, mas matei ele. Pronto. Ah, agora você terminou, né? Ah, não, peguei tudo agora. Deboasse, consegui tudo aqui. Ah, tá, o que você quer que eu faça. Ah, destruiu o equipamento. BOOM, destruímos. Subiu de nível, nível 4. Nível 4. 360. Deve ser agora a última missão no beta. 360 atacos. As lendas são verdadeiras. Uma inteligência bélica sobreviveu mesmo ao pulando. Rasputin, uma IA construída para defender a Terra. Ele enfrentou a treva e sobreviveu. E ele ainda está protegendo algo aqui no cosmólogo. Temos que achar um jeito de chegar nele. Ok. Insano, Matheus. O que ganhamos, hein, senhores? O pulado do caos. Uau, recompensa da atividade. Nossa, um tênis. Eu ganhei um moletom. Ai, que fofo. Eu ganhei um fuzil de fusão. Oh, louco, hein. E uma armadura de torso. Você ganhou botas. Voltando à órbita. Voltando à órbita.